Para você que acha que toda casa não tem vista, dê uma olhadinha nessa casa. E você, mulher que adora receber, dá uma olhada nesse loceiro. Você poder ter isso para receber os seus convidados. E quando a gente chega em casa e vai entrar nos quartos dos seus filhos. E para ver como é que está. Incrivelmente está tudo arrumado. Você pensa que quarto também não tem vista? Dá uma olhadinha aqui. Um dia estressante de trabalho e chegar nessa banheira e poder relaxar. Como a gente merece. Aqui é meu espaço favorito. Porque é onde eu recebo meus convidados. E você pode receber os seus. E hoje nós estamos aqui recebendo os nossos convidados para o open house dessa casa. Dá uma olhadinha no luxo desse buffet. Natureza é luxo. E luxo é isso. É ter uma parede verde natural. E detalhe, não dá trabalho. Porque ela é totalmente irrigada. Mostra essa parede verde aqui para todo mundo entender o que é isso maravilhoso. Amo. Acabou ali não. Tem aqui também. Que eu inclusive vou me equilibrar nessa piscina. Que também é uma piscina natural. De pedra e jal. Que além de ser uma pedra natural. Ela tem benefícios para a saúde. Olha isso. Está do lado da piscina. Uma piscina natural. Uma parede natural. De plantas. Aqui é a cereja do bolo. É o meu lugar favorito. E eu gostaria que você me falasse. Se você é como eu. Dá uma olhada. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? As pessoas com pressão alta e problemas cardíacos têm um benefício muito grande com lagos com carpas. Aqui nós temos 20 carpas e só é necessário 10 minutos por dia para que tenha esse benefício. Se você é uma pessoa assim, olha isso. Olha que lindeza de carpas. 20 carpas aqui. Agora eu vou mostrar um lugar lindo e incrível, né? Porque eu gosto de receber convidados, mas é um perigo esse lugar para receber convidados. Porque tem tudo. O convidado não vai querer sair da sua casa. Dá uma olhada no luxo que é esse ambiente para convidado. Copa. Tem escritório. Cama. O cara pode até trabalhar. Você acha que ele vai querer ir embora? Hoje eu estou aqui com a Regina, que é a nossa coordenadora de marketing. E vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho de gestão exclusiva dos imóveis. E quando a gente pega um imóvel exclusivo, existe todo um estudo para entender o perfil dela, para entender o preço. Porque a avaliação, para muitas pessoas, parece que é muito simples, mas não é. Porque cada casa, ela tem uma qualidade diferente. Eu não posso falar que todas as casas do mesmo condomínio podem ter o mesmo valor de metro quadrado. Então existe todo um estudo para que seja feito isso. Então eu vou pedir para a Regina explicar um pouquinho dentro do nosso marketing como é que é feito esse trabalho. Fale aí um pouquinho para a gente. Dentro do marketing, a gente realmente trata cada exclusividade como uma casa exclusiva e especial. Então todo imóvel que chega para a gente, a gente faz um estudo de mercado, a gente trabalha toda persona, todo público-alvo. E a gente estabelece um planejamento estratégico de marketing para cada casa. De acordo com as suas necessidades, a sua localização, a sua metragem, o seu público, o seu estilo, a sua decoração. Então tudo isso é adaptado e visto dentro do planejamento. Então a gente também estabelece algumas ações especiais para cada casa. Então as casas de exclusividade, elas são tratadas de maneira especial dentro do marketing. Elas têm uma atenção especial, são tratadas como realmente, de fato, exclusivas dentro da imobiliária. E é isso aí. E se você quer vender o seu imóvel de forma exclusiva com o Grupo Silvana Carvalho, entre em contato e venha conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. O Open House é muito utilizado para isso. A gente traz outros corretores parceiros para que a gente apresente o imóvel. Nossos corretores que são especialistas dentro desse condomínio, dentro dessa casa, apresentam o produto para esses outros parceiros, explicando todos os diferenciais da casa para que eles possam também trabalhar. E a gente aumenta aí a capilaridade de oferta do imóvel. Então não perca. Se você tem uma casa para vender, nos chame Grupo Silvana Carvalho. Grupo Silvana Carvalho. A hora de کر. A hora deną sinking, onde estava quem? A hora de recuperar a seda. A hora de ver o seu imóvel de forma Allen Carvalho. Grupo Silvana Carvalho. Obrigado.